Música Não sei se eu bebo ou se eu ligo Música Cadê meu gristinho de São Beto Duro? Que é raiz e ele joga o braço lá pra cima Vai, 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 vai A vida já chega Oh, 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 oh Que vem trazendo a massa, enlouquecendo a mulherada Chegou, sai a rodada, chegou, sai a rodada Que vem puxando pra galera do sul e que porrozeiro Te embora, raizelo, te embora, raizelo Que vem trazendo a massa, enlouquecendo a mulherada Chegou, sai a rodada, chegou, sai a rodada E a mulherada já trouxe a tua mão na mão Tira o pé no chão, tira o pé no chão E a galera pedindo lapada, lapada, lapada no meu paredão Que vem trazendo a massa, enlouquecendo a mulherada Sai a rodada Joga o Brasil, todo mundo lá em cima e vai Quem vem puxando a galera do swing do roseiro Simbora raizeiro, simbora raizeiro Quem vem trazendo a massa e enlouquecendo a mulherada Chegou, saiu a vontade, chegou a vontade E a mulherada já toda sonhada tomando a mão Tira o pé do chão, tira o pé do chão E a galera pedindo lapada, lapada, lapada no meu paredão Quem é raizeiro e souberto, joga o próximo Vem que vai dar seu alô Sai a rotada, chegou Vem que vai dar seu alô Sai a rotada, chegou Vem que vai dar seu alô Sai a rotada, chegou E a galera do salmeto do ano estourou Quem tava com saudade do negão faz barulho Já cheguei na balada, parei na barraquinha Figuei meu paredão, tô com a mesma salvia Eu tô tomando um esqui, ela tá na sozinha Tô bebendo com força, querendo perder a linha Já sei que eu tô mais de que de cura de cerveja Tirando o pé do chão, tô com a mesma salvia Tirando o salmão que tá nozando sobre a mesa Tô pedindo pra tomar o volume do meu Que é o volume do meu sol Só escuta o tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-t Já cheguei na balada, parei nas barraquinhas Fiquei meu paredão, tô na vez com a jovinha Eu tô tomando whisky, ela tá na sozinha Não bebendo com força, querendo vender a linha Já secaram mais de 15 colas de cerveja E hoje é de santo mundo, eu despido Vira no seu banco, tá lançando sobre a mesa Tão pedindo pra topar o volume do meu som Só escuto tch-tch-tch da sozinha Só escuto tch-tch-tch da sozinha Pado no tapado, não prendo essa barraquinha Ela se enlouquecendo no azul da garrafinha Só escuto tch-tch-tch da sozinha Só escuto tch-tch-tch da sozinha Eu tô tomando whisky, ela tá na sozinha Só escuto tch-tch-tch-tch da sozinha Só escuto tch-tch-tch-tch da sozinha Pado no tapado, não prendo essa barraquinha Ela se enlouquecendo no azul da garrafinha Só escuto tch-tch-tch-tch da sozinha Só escuto tch-tch-tch-tch da sozinha Eu tô tomando whisky, ela tá na sozinha Eu tô tomando whisky, eu sou sufort με Vidro fumeiro, rolando vários facts Só no último volume, escutando o flip-flop O que elas pegam e eu tô marrito demais O gigante sagaz é o que me satisfaz Quem é? Isso eu ver, tu não está no chão Embora essa nadinha do contatinho do pai 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 Eu faço amor, é o que me satisfaz Embora essa nadinha do contatinho do pai 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 Vidro fumeiro, rolando vários facts Só no último volume, escutando o flip-flop O que elas pegam e eu tô marrito demais O gigante sagaz é o que me satisfaz Embora essa nadinha do contatinho do pai 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 E para a janadinha do contatinho do pai Eu faço amor, é o que me satisfaz Para a janadinha do contatinho do pai Embulso E para a saradinha Do cotatinho do baile Para a saradinha Do cotatinho do baile Embulso Galera de Caruaru Joga o bracinho pra cima Vai e vai E vai, e vai, e vai Começou com a sua vizinha que o negão é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E depois que pega a piqueira mulher Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Que é o rai, o rai, o sábio chama aí O Deus foi tudo E comentou pras amiguinhas que o negão é bom demais Comentou pras amiguinhas que o negão é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que pega a piqueira mulher E elas gritam, elas gritam E quando sai na rua ali, ele corre Mas elas gritam, elas gritam muito mais E quando sai na rua, mulher Comentou pras amiguinhas que o negão é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E depois que pega a primeira mulher Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E comentou pras amiguinhas que o negão é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira Chefe é chefe, né pai? 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 E comentou pras avidinhas que o negão é bom demais Comentou pras avidinhas que o negão é bom demais É bom demais, é bom demais Depois que pega a primeira Mariana, né? E ela grita E quando sai na caroara ou rota aí E elas gritam E elas gritam Praga é o favorito E comentou pras avidinhas que o negão é bom demais Cê percebe, é pai Cê percebe, é pai E depois que pega a primeira Mariana, né? Cê percebe, é pai E depois para ir Cê percebe, é pai Cê percebe, é pai E depois que pega a primeira Mariana, né? Cê percebe, é pai Praga é o barrigo Vai na Serra, Tome, perna, buquejão Quer a vez da prova Yes, perfeita Vai, meu doutor High Pitchings Eu falei, High Pitchings Assintos Produções Falei pra mulher Que eu ia lá em manhã Mas eu fui pegar as tozinha Cheguei no bar Todo envolvendo Estilo transão E todo caliente Mas quando olhei pro lado Fique, fudeu A minha mulher Apareceu Xingando o garçom Juntando o pescadeira Tira o pé do chão e me dá E depois brinca E depois brinca A minha mulher Deu me vida Deu me vida Rapariga Deu me vida Deu me vida E depois brinca E depois brinca E depois brinca Eu uso E coss É noix E falei pra mulher que eu ia lá em manhinha Mas eu me pegasse novinha Cheguei no bar, todo em barbete Estilo transão e todo caliente Mas quando eu ia por latim A minha mulher apareceu Chegando o garçom, chutando o mês de cadeira Eu ganhei, gente aí, bê E depois briga, e depois... A minha mulher, eu e minha rapariga E depois briga, e depois briga A minha mulher, eu e minha E não vou briga, e não vou briga A minha mulher, eu e minha E depois briga, e depois briga A minha mulher, eu e minha Agora ficou parecido com a droga de cerveja A droga de cerveja Ai, pô, já Vai, pô, ganha do Machado Vamos chamar Joga pra esse cabelo Gente, que maravilha, hein? Essa aqui é pra Givac A minha tata música, Givac fez, olha Tem um vida de rei Pra mim não falta nada Meu cavalo aí, botão de campeão de vaquejada Eu sou a dona grita Sou pra mim não faqueiro Meu cavalo é um jantinho Pensei no boy fazende Vamos embora Barraquejada Fica de boa Depois bate pra balada Eu já me compreendo Uma carreta de risco E caminha ligeiro Tudo é ligeiro E tudo é por conta Do boy fazende Sou vaqueiro Estourado pelo rio Se pensa no bar Raqueiro Percebi Sou vaqueiro Estourado pelo rio Se pensa no bar Raqueiro Percebi Sou vaqueiro Se pensa no bar Raqueiro Percebi Sou vaqueiro Estourado pelo rio Agora meu Rafael Sou mais do amor Olha o secado do Belém Vamos embora Para vaquejada Fica de boa Depois bate pra balada Eu já me compreendo Uma carreta de risco E caminha ligeiro Tudo é ligeiro E tudo é por conta Do boy fazende Sou vaqueiro Estourado pelo rio O frango é favorito Não tem pra ninguém Sou vaqueiro Estourado pelo rio Se pensa no bar Raqueiro Eu preciso Se pensa no bar Raqueiro Eu preciso Sou vaqueiro Estourado pelo rio E a galera do Sergipe Aracaju Sou vaqueiro Uau Olha a busca nova do negão O que que aconteceu? Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Desceu, desceu com a boca ela desceu Desceu, desceu com a boca ela desceu Eu vim pra Pernambuco, eu conheci uma novinha E eu golei na terra, ela colou na minha Depois de um ré de levo, vejo o que aconteceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Quem é de Belo Jardim aí? Minha galera toda O que que aconteceu? Quem é de Belo Jardim? Joga o braço e vai Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Desceu, desceu com a boca ela desceu Desceu, desceu com a boca ela desceu Eu vim pra Pernambuco, eu conheci uma novinha E eu golei na terra, ela colou na minha Depois de um ré de levo, vejo o que aconteceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu O frango é favorito Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu E o bicho da beijo dela e com a boca ela desceu Fui dar um beijo dela e com a boca ela desceu Que eu vou te levar pra lua, pra lua Vem, vem, entra no meu carro ligeiro Senta no banco do passageiro Que eu vou te levar pra lua, pra lua Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perturbar Só nós dois, só nós dois, um lugar legal pra amar Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perturbar Só nós dois, só nós dois, um lugar legal pra amar Vai, manda esse cara ir embora Que eu tô esperando lá fora E o destino a gente vai fazer Deixa acontecer Vem, vem, entra no carro ligeiro Senta no banco do passageiro Que eu vou te levar pra lua Vem, vem, entra no carro ligeiro Senta no banco do passageiro Que eu vou te levar pra lua Só nós dois, só nós dois Sem ninguém pra perturbar Só nós dois, só nós dois No lugar legal pra lá Só nós dois, só nós dois No lugar legal pra lá Só nós dois, só nós dois, cheio de quem pra perturba Só nós dois, só nós dois, um lugar legal pra amar Só nós dois, só nós dois, cheio de quem pra perturba Só nós dois, só nós dois, um lugar legal pra amar Quem gostou faz barulho aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto